15 minutos de agitação no banho termostático, aí desligamos a agitação, recolhemos alíquotas. A zeólita quando ela precipita, ela forma duas fases, ela vai para o fundo do becker e forma um sólido. Recolhemos alíquotas da parte sólida, embaixo e da parte líquida. Para quê? Para saber o que tinha sobrado de reagente na parte líquida e qual que era a cara do sólido que estava sendo formado. Para as amostras, tiramos as amostras há várias horas aqui, para as amostras em 24 horas, 48, 72 e 80, a gente tirou as amostras do meio reacional e caracterizou elas, lavou, diminuiu o pH, e caracterizou elas por Raman, DRX e análise de transmissão, da microscopia eletrônica de transmissão. Mas aqui dentro, a análise atline foi feita só com o Raman, tá bom? Só para essas amostras aqui que a gente caracterizou para ver qual que era o estado cristalino em que estava o produto dessa cristalização. Então, os resultados. O que a gente tinha na fase líquida? Quando a gente solubiliza em alto pH, a gente tem o complexo tetrahidroxiluminato, a gente tem a sílica amorfa, que vai estar no... A gente vai ver a vibração aqui dessas espécies de silício e oxigênio. Vamos ter espécies de carbonato, por quê? Como a basicidade é muito alta, o meio reacional, ele captura muito CO2 atmosférico, tá? A gente, na verdade, a gente foi ver isso depois, né? Senão a gente é tampado o meio reacional. A gente já está tomando providências para fazê-lo. E essa outra banda, isso aqui são as bandas de espalhamento Raman, tá? Só a correlação. E a vibração relacionada à respiração do tetraedro. Os tetraedros são as bases das eólitas, tá? As eólitas, elas são formadas por esses... Esses aqui são tetraedros, tá? Isso aqui é um anel de quatro membros. Essa zeólita aqui, ela é formada por anéis de quatro membros. Então, você tem um monte de anel de quatro membros que eles vão se juntando e formando a estrutura cristalina maior, tá? Que forma aquele cubo bonito que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem... Essa é a sua análise do Raman. Aqui é et-line. Estava a reação, a gente tirava e colocava. Essa é da parte líquida, tá? Aqui a gente está vendo em 618. Aqui está tudo normalizado, tá, gente? O espectro Raman, você não pode trabalhar com a intensidade absoluta dele. A não ser que você tenha um sistema muito controlado. Então, aqui a gente vê uma diminuição do hidróxido de alumínio no final. Aqui, na verdade, ele tem uma diminuiçãozinha aqui. Aqui não dá para ver muito bem. Mas no final ele começa a diminuir mais. A gente vê uma variação no sinal do silício alumínio, do silício oxigênio, que está amorfo aqui dentro. A gente vê o aumento do sinal do carbonato, porque ele está entrando dentro da amostra, tá? E esses pequenos sinais aqui são os sinais do anel de quatro membros, tá? Que são as estruturas secundárias na formação desses cristais zeolíticos. Bom, fizemos um PSA disso aqui. E o que a gente vê? Antes de 24 horas, 24 horas, 32, 48, 56, 72, 80 horas. Passando o tempo de reação, a gente vê que a fase líquida, ela muda a todo tempo. Ou seja, por que a fase líquida muda a todo tempo? Porque está sendo consumido o seu reagente, que é o seu tetraóxido de alumínio, e está sendo produzido o cristal zeolítico. Se você consegue monitorar por PCA, você consegue ver aqui nos scores, uma mudança na fase líquida, você pode utilizar PAT nesse tipo de processo. Por quê? Você define, por exemplo, em qual grau, quando a sua fase líquida, ela vai ter uma fase sólida correspondente, que produz um produto ideal. Então, por exemplo, você vai falar assim, quando a minha fase líquida tem um espectro que está aqui, eu paro a cristalização porque é o meu produto ideal. Independente de ter passado uma hora, 80 horas. Por quê? O processo de cristalização vai depender de quando surgem os primeiros cristais. Depois que surgem os primeiros cristais, rapidinho. Então, você vai parar a sua reação, não pelo tempo que ela ocorreu, mas pela condição ideal que você está enxergando lá dentro, que você sabe que vai gerar o seu produto ideal. Aqui os loadings. Aqui o silicato, a gente não sabe porquê ainda, mas isso aqui varia bastante, esse sinal. O carbonato, ele também variou um pouco, mas ele tem um aumento aqui. E na, bom, o comprente principal primeiro, que é o que mais diz, 90 e poucos por cento, a gente vê a diminuição da concentração do reagente principal aqui, que é o tetraóxido de alumínio. E aqui para a fase sólida. Na fase sólida, a gente também vê um aumento do carbonato. A fase sólida, que a gente tirou de lá de dentro do meio reacional e mediu diretamente, sem fazer nada. A gente vê aqui uma diminuição maior desse intermediário aqui, que é o tetraóxido. E aqui, que é os anéis de quatro membros, vocês se reparam que a gente tinha um pouquinho no começo da reação, no meio líquido. Depois ele meio que sumiu, esses anéis de quatro membros. Mas no começo ele estava no meio líquido. Aí quando a gente vê a parte sólida, a gente vê que aqui começa a aumentar a concentração dele. Por quê? Essa estrutura secundária da formação zeolítica, ela é um intermediário. Porque ela não é um reagente que a gente coloca lá. Ela se forma, fica lá em solução, começam a se formar estruturas pico, amorfas, que geram, começam a gerar esse sinal aqui. E a gente vai ver também que quando vai passando o tempo, esse sinal aqui, ele diminui. Ele diminui não, ele aumenta e fica mais estreito. Isso aqui é devido ao aumento da simetria da sua estrutura cristalina. Então aqui vai aumentando esses anéis de quatro membros. E é interessante, porque quando a gente faz o PCA com sólidos, a gente não vê algo contínuo. Mas a gente vê alguns estágios. Ou seja, tem o início de reação até 24 horas no sólido. Ou seja, todo o sólido que estava ali era praticamente amorfo até 24 horas. Tá bom? E no estado líquido estavam se formando os intermediários para inicializar a cristalização. Quando a gente vê 32, 48 e 56, a gente vê que começou a se formar algumas estruturas cristalinas. só que ainda não formou estrutura cristalina definida de zéolita. Por que a gente sabe disso? Porque depois a gente tirou e fez caracterização por DRX e por outras técnicas. E em 72 horas e 80 horas a gente vê a cristalização. O importante falar que no nosso experimento isso aconteceu parando aqui em 72 horas. Nada garante que se a gente for fazer esse experimento amanhã a gente não atinge esse ponto com 30 horas. a variabilidade é grande. Por isso que é importante você ter o PET da cristalização. Aqui a gente vê mais claramente na fase sólida o aumento dos sinais tetraédricos a diminuição do intermediário tetra-hidróxido de alumínio e o carbonato que ele a componente ele tem mais sinal aqui na PC2. Bom a estrutura aqui são os difratogramas e os ramas do nosso sólido mas aqui a gente já lavou o sólido calcinamos o sólido já deixamos o sólido como ele é comercializado tiramos do meio reacional para caracterizar para ver se a gente poderia correlacionar o espectro o Raman et-line com o que realmente o produto ia apresentar para a gente quando a gente parasse a cristalização e a gente vê aqui o deslocamento da banda que é 24 48 72 e 80 a gente vê esse deslocamento de banda para cá que está relacionado com aumento de simetria ou seja estruturas mais cristalinas estruturas amorfas elas possibilitam muito mais movimentos vibracionais que quando está em um estado cristalino fixo então é normal você ter esse largamento de banda e é interessante que esse é o pico do anel de quatro membros e a gente tem também nessa zeólida os movimentos de respiração dos anéis de seis membros e de oito membros que eles estão também apresentados aqui quando a gente levou para o DRX a gente viu que 24 horas e 48 horas apesar de a gente ter aqui no estado sólido a gente ter esses picos aqui em 32 e 48 a gente tem esses tetraedros já mas eles não estão formando uma estrutura cristalina ainda porque a gente tem o sinal deles mas quando você vai para o DRX você vê que não tem cristal formado a gente sabe que o DRX ele se você tiver substâncias amorfas ele não dá sinal ele não tem um padrão de difração se você tiver alguma coisa amorfa mas para cristais com nanopartículas a gente já fez os testes aqui acima de 5 nanômetros a gente já tem um padrão de difração definido então aqui a gente pode falar que é praticamente amorfo isso daí a gente não consegue falar que são cristais tão pequenos que a gente não consegue ver por raio-x a gente não consegue falar isso e aqui uma análise de transmissão da amostra de 72 horas tem dois cristais grandes aqui que apareceu mas a grande maioria são cristais pequenos isso aqui não sei se pareceu mais um agregado aqui não dá para ver direito após 72 horas de síntese então a gente viu que a zeólita foi formada a cristalização foi monitorada com sucesso tanto na fase líquida quanto na fase sólida os intermediários foram apresentar foram identificados observamos o produto cristalino em 72 horas na nossa condição que se eu fizer hoje de novo eu não garanto para vocês que vai ser em 72 horas mas eu garanto para vocês que eu vou saber quando vai começar a reação e quando vai acabar que é o que importa agradecer ao grupo eu sou novo aqui mas o grupo já está meio inflado Fred, Lores, Priscila esse aqui é o namorado da Priscila esse aqui é aluno do Célio ele não quis vir para cá do Célio Pasquini lá no Unicamp Marcão, Vitor, Jorge Dani, Cláudia Leidaiane Ana Flávia Dani Tiago é um parceiro que trabalha com zeólita e a Diana é uma co-orientanda de química ambiental obrigado excelente apresentação esse é um bom trabalho com duas curiosidades na verdade primeiro seguinte como foi relacionado com o polimorfismo fazendo energia para poder você ter uma resposta boa lá no lugar da resposta de solubilidade e a segunda pergunta é em relação quando você faz a mistura física para poder fazer medir como é que você garante a homogeneidade para a voz para saber o que vai fazer medir porque cada vez que você prepara pode ter uma resposta excelente pergunta e são problemas que realmente acontecem bom com relação ao polimorfismo a pergunta do Marconi foi se você tem um polimorfo que ele é pouco solúvel se você trabalhar com uma partícula bem pequena dele ele não pode atingir a mesma solubilidade é isso né do outro polimorfo pode isso é feito tá e isso é um problema aqui no Brasil se vocês forem nas farmacêuticas nacionais quando chega um produto um princípio ativo que ele está no polimorfo diferente daquele que é o comercial ao invés do pessoal devolver lá para a China para a Alemanha para a Índia de onde vem eles pegam colocam dentro de um micronizador diminui o tamanho da partícula faz o comprimido até atingir a mesma taxa de solubilidade do outro fármaco isso é feito comercial os produtos que vocês tomam tem isso e a segunda pergunta a gente homogeniza em vórtex tá o principal problema na homogenização é quando a gente está trabalhando com rama e infravermelho tá por quê? no rama esses cristais farmacêuticos aí eu acho que o tamanho médio deles é de 50 micrômetros eu falei para vocês que o spot do laser do nosso aqui é de 10 então se você tem uma mistura você vai lá obtém um espectro você vai obter um monte de espectro que é de uma substância pura e um monte de espectro que é de outra substância pura é por isso que você tem que varrer toda a superfície e fazer a média tá no infravermelho qual que é o problema? existem substâncias que elas elas têm uma elas ficam facilmente carregadas eletrostaticamente e elas grudam na superfície das outras então quando você vai fazer o ATR você faz a mistura aí você coloca como uma substância um pó fica grudado na superfície do outro fica difícil você ver o sinal do outro porque no ATR é o que está em contato ali que gera as ondas evanescentes que você vai pegar a medida de sinal então isso é um problema aí no caso do infravermelho a melhor maneira de se fazer isso ainda é o KBR para você não ter esse tipo de problema no caso do Raman porque o KBR é transmissão então não importa se está dissolvido na superfície ou não no caso do Raman tem que fazer a varredura não tem jeito e no DSC você mistura mas é importante você cuidar da mistura principalmente quando você tem reações em estado sólido de superfície mas nesse caso aqui isso é mais preocupante quando você vai analisar produtos de degradação quando você tem um princípio ativo e um espiente porque aí você tem que garantir o maior contato possível dos dois então você tem que ter uma imaginação muito boa nesse caso aqui um sempre vai fundir primeiro aí quando ele funde ele envolve o outro então no caso do DC não tem muito problema e no DRX é um pouco maior a amostragem e além disso a granulometria varia a intensidade do pico então a gente já não pode usar ele como análise quantitativa então se vai se proporcionar ou não a resposta da mistura ali não vai fazer muita diferença a gente só vai ver se tem ou não tem o pico a gente só vai ver se tem 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 Obrigado.